Meu povo, simplesmente a gente teve que interromper toda a nossa saga pelas praias aqui do Ceará pra dar uma informação extremamente importante pra você. Pois é, meu povo, presta bem atenção que a gente vai dar alguns detalhes que com certeza são importantes pra quem está com a mala quase pronta pra ir pra Buenos Aires. E aí, a Argentina vai fechar totalmente novamente as fronteiras? Como é que vai ficar a situação de quem tem passagem comprada? Como é que vai fazer pra entrar, pra sair? E aí? Vamos dizer tudo nesse vídeo. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Sou o Filadagada. Michelle, Alexandre e Tutaninho. Nós somos o Lidos por Aí. E aqui a gente dá um mói de informação boa, mostra um monte de coisa boa. De como viajar gastando pouco, dicas de comida gostosa, de como é morar fora do Brasilzinho de açúcar. E principalmente tudo com muita economia, porque aqui é pra aquela pessoa que é lisa. Exatamente. Então, se você não está inscrito nesse canal, não perde tempo. Se inscreve logo no canal, ativa o sininho das notificações pra receber todas as notificações. Tem vídeo todo domingo, terça e quinta-feira. Pois é, meu povo, espalha esse vídeo pra negrada todinha. Manda o povo seguir a gente no Instagram também, que tem uns retratos bem bonitinhos. É verdade. Também, arroba Lidos por Aí, Instagram, TikTok e também tem o nosso blog Lidos por Aí, ponto com. E hoje, meu povo, no vídeo, a notícia é aquela notícia que muita gente já estava perguntando pra gente. Rapaz, a gente viu que a Argentina vai fechar totalmente. E aí? Como é que está a situação agora? Pois é, meu povo, a gente vai detalhar algumas coisas pra vocês. Na realidade, a notícia saiu agora... É, saiu ontem. Ontem, né? Exatamente. Ontem à noite saiu a notícia e a gente vem trazendo pra vocês o que a gente tem de mais atualizado. Lembrando que sempre vai atualizando dia a dia, porque a gente sabe que as informações lá na Argentina não são aquelas Coca-Cola todas, tudo bem direitinho. Às vezes sai meio bagunçado. E a gente tem que tratar a Z da melhor forma possível. Pois é, meu povo, por essa importância de estar todo o tempo buscando a informação, tá? Porque atualiza assim, ó. E é uma coisa, às vezes, a informação desencontrada, eles vão reorganizar pra publicar de novo. Então, vamos logo falar. A Argentina, esses dias, o povo estava querendo anunciar o fechamento completo das fronteiras. Ou seja, não somente para turismo, mas para quem é argentino ou residentes no país também, estrangeiros, né? Já com documentação, legalização, tudo direitinho, também estariam impedidos de entrar na Argentina. Tudo isso estava sendo analisado e estudado. E o governo está tentando, de todas as formas, evitar isso. Infelizmente, vai continuar o processo de turismo, vai continuar pausado, né? A fase, aquela fase de testes que foi a reabertura do turismo que iniciou no final de outubro, né? De outubro foi novembro. Foi uma coisa assim. Que voltou o turismo lá em Buenos Aires, voltou o turismo na Argentina, vai continuar fechado. Porque ficou fechado até o dia 7 de janeiro e foi prorrogado até o dia 1º de fevereiro de 2021. Muito importante, se você tem viagem marcada para essa data, verifique com a sua companhia aérea o mais rápido possível para averiguar o que você pode fazer. Exatamente. Entra em contato, já fala com eles, já resolve, né? Já pega as informações de como é que vai ficar a tua situação, tá? Tem que ter um pouquinho de paciência, mas já tem que começar a entrar em contato, meu povo. Antes que a pessoa fique desesperada, meu Deus do céu, então, quem mora lá não vai mais poder entrar, argentino não vai mais poder entrar. Calma. O governo também anunciou que para evitar o fechamento completo, foi feito o seguinte. Vai haver uma redução de 30% nos voos internacionais chegando na Argentina. Por isso que também é muito importante, você que está com a viagem marcada, você que já mora na Argentina, ou também até os argentinos que vivem, né? Que estão fora do país, estão regressando, verifique se o seu voo vai ser afetado ou não, que pode haver uma alteração do seu voo. Na realidade, a partir de agora, né? Se você tem voo marcado, todo dia você tem que estar verificando, né? Porque esse povo é bem descansado dessas companheiras, eu digo logo isso. Vai fazer uma alteração, às vezes envia e-mail, né? Comunica um pouco mais em cima. E às vezes você tem todo um planejamento que você tem que desfazer. Então, todo dia começa a dar uma olhadinha. E pra você que vai pra Argentina, tá retornando à Argentina, você que é estrangeiro residente no país, ou você que é argentino, lembre-se que agora pra chegar lá, pra entrar, é apenas pela via aérea, a via lá por Ezeiza. E assim, você vai ter que estar com o exame PCR negativo, e além disso, assim que eu chegar, você vai ter que, obrigatoriamente, fazer uma quarentena de 7 dias. Pois é, meu povo. E ainda tem um detalhe, né? Que o Alexandre vai explicar agora. Tem datas de quem saiu, quem deixou o país de um determinado tempo a determinado. Tem essas orientações também. Isso aí já é da via terrestre. Então, meu povo, isso é extremamente importante. Quem saiu até o dia 25 de dezembro por via terrestre, pode retornar também por via terrestre. Agora, as pessoas que saíram depois do dia 25 de dezembro de 2020 por via terrestre, poderão retornar à Argentina apenas e une exclusivamente pelo aeroporto de Ezeiza. Pois é, preste bem atenção nessa informação, mas mesmo assim, quando você estiver próximo a voltar, se for via terrestre, né? Se for residente ou argentino, dá uma olhadinha lá, porque o babado é forte, meu povo. Fique de olho pra não vacilar. É, olha sempre no site pra ver a atualização. Pois é, meu povo. Eu sei que não é exatamente o que todo mundo queria estar escutando, mas a gente tá vendo aí, né? No mundo inteiro, né? Infelizmente, essa, digamos, um outro momento desse bendito vírus aí bombando, né? Que a gente não queria. E os países estão fazendo o possível pra poder evitar algo maior dentro do seu território, né? Infelizmente, não são as melhores notícias que a gente tem pra trazer, mas são notícias extremamente importantes pra você que tá desejando retornar para a Argentina, que ainda tem viagem marcada pra Argentina, então começa a se reprogramar. Pois é, a gente achou importantíssimo, como a gente sempre fala, saiu uma notícia que é importante demais pra você que tá aqui todo dia com a gente, que tá com viagem programada, a gente vem logo falar. Exatamente. E é esse, meu povo, a gente deseja que você que tá com a viagem marcada, né? Toda organização consiga resolver tudo, você que tá com a sua viagem um pouquinho mais pra frente também não tenha nenhum problema. Não desista da sua viagem, povo. Reprograme. É. A gente sabe que é uma raiva, é um estresse, mas infelizmente hoje isso faz parte, né? É, então bola pra frente, tá? Nada de desânimo e é sempre assim, buscando atualização e refazendo os fãs, porque a gente é brasileiro, ninguém desiste aqui não. Então não esquece de lascar o seu Dei Valor, viu? Vai lá nas nossas redes sociais, Instagram, TikTok também, lasca o Dei Valor nos retratos, nos vídeos e tudo. Manda esse vídeo aqui pra quem tá pensando em ir pra Argentina, meu povo, porque aí vai atualizando a pessoa, não só esse vídeo, mas todos os vídeos do canal. Pois é, ainda vai ter muito vídeo da Argentina, só o filé com muita dica boa, viu? Pode aguardar. E essa semana também tem vídeo de praia. Tem vídeo de praia, tem um local muito legal. Que a gente visitou hoje, maravilhoso. Visitamos hoje, então aqui só o pacote, mas tá show de bola. É isso aí, meu povo. Valeu. Valeu, negada.